o lindo corolla prata para você aqui no coluna veículos 2017 automático quatro portas é aqui no coluna veículos então corre para cá vem para cá vem buscar esse lindo corolla 2017 automático aqui no coluna veículos chama no zap ou liga aqui no 433 2699 e fala com o paulinho temos variados marcas aqui para você vem buscar esse lindo corolla aqui no coluna veículos você está à procura de um corolla automático vem para o coluna veículos e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí